Música 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 Na minha casa tá sobrando espaço E dentro de mim é que eu posso Vem, 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 só pra você A minha casa tá sobrando rede Só pra todo na parede A cor pronta e vende A minha casa tá sobrando É hora de rir Gente chora, gente se diverte Despreto, você bota A sua vida de fora Nossa senhora não demora E logo acontece A vida de casa tá sobrando É hora, gente ria, gente chora A gente se diverte Nesse tempo a gente bota A sua vida de fora A sua vida não demora E logo acontece Pode viver, maligunha, amor Amor Eu não vou estar bem aí E não vai ser, maligunha, amor E no outro O coração é amor e paixão O coração é amor e paixão O coração de amor e paixão É para a vida feliz É para a vida feliz É para o mundo vivo Levo comigo alegria E vendo o beijo e noidão Eu sou o vento que leva ao fim Uma canção, uma canção De amor e paixão Uma canção, de amor e paixão Uma canção, de amor e paixão Uma canção, de amor e paixão E para a vida feliz É para a vida feliz É para a vida feliz É para a vida feliz em amor e paixão o coração demor e paixão o coração tem amor e paixão ba-disa feliz da grava a dor morram o�� tem muito é uma alegria olha ele chama na volta bom dia a igreja na igreja dá dúvice que eu trouvi aqui na O que é isso? Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! 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 Música A rocha! O nome da Zé do Coro! Chegou! Chegou! Oi! Nosso amigo Fernando Cunha! O nome da Zé do Coro! Vamos lá. Se inscreva no canal.